Em tempo de pandemia, gente, tem muito prefeito aí, ó, tem atenção que eu vou falar agora, hein? Tem muito prefeito priorizando o combate ao coronavírus. E esquece da administração da cidade. Você sabia disso? É assunto pro nosso comentarista Gelson Negrão. Fala, Negrão! Olá, Luciano. Olá, amigos do Tribuna da Massa. São dias difíceis, tempos confusos, muitas perguntas e poucas respostas. Você já parou pra prestar atenção que a gente não fala de outra coisa, a não ser coronavírus, a pandemia. E as administrações municipais, os prefeitos, os governadores, a esfera federal, está todo mundo muito focado na solução desse problema. Claro, estamos falando de vidas. É necessário que a gente coloque foco e atenção nisso. Por que eu estou puxando esse tema hoje, Luciano? Porque ontem eu vi uma entrevista coletiva do ministro Tarcísio, Tarcísio da Infraestrutura, e o ministro fala com tom de muito otimismo em relação ao processo de concessões federais que o governo ainda precisa fazer, tem que fazer. Por exemplo, tem portos para leiloar, tem aeroportos, inclusive o nosso aqui em Foz do Iguaçu, tem aeroporto em Curitiba, tem aeroporto em Londrina, aeroportos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ainda tem o aeroporto de Congonhas, tem Santos Dumont, enfim, o governo ainda tem lições muito importantes para fazer em várias frentes. A infraestrutura é apenas uma delas. E aí me ocorreu o seguinte, Luciano, que nesse momento de pandemia, em que está todo mundo muito focado na questão da área de saúde, a gente não pode se esquecer de outras áreas. Fica a dica para você, cidadão pagador de impostos, não perca de vista compromissos que o seu prefeito, que é a administração municipal, assumiu com você lá atrás e que muito provavelmente ainda não tenha terminado de executar ou está no meio do processo e que talvez possa colocar na conta da pandemia a não entrega dessas obras. Estou falando de nada específico não, viu, Luciano? Porque tem um conjunto enorme de compromissos toda vez que um prefeito é eleito. A gente sequer sabe se haverá eleições esse ano. Tudo indica que sim, eleições municipais, conforme está previsto no calendário. Mas tem muito prefeito aí já colocando na conta da pandemia há muito gasto na área de saúde, desviando recursos para cuidar da saúde e deixando de fazer outras coisas importantes. É necessário que se tenha planejamento, é necessário que se tenha inteligência nesse momento. Agora, o administrador, ele precisa ser cobrado, ele precisa ser vigiado. Aí entra o papel dos vereadores, entra o trabalho decisivo do legislativo. Aliás, a primeira medida, a primeira missão de um legislador é exatamente fiscalizar o executivo. Fica a dica para os nossos vereadores, fica a dica para o cidadão pagador de impostos. Tem que ficar em cima para cobrar a entrega daquilo que foi prometido. Para evitar, por exemplo, contratos mal feitos, coisas feitas pela metade que depois acabam penalizando o cidadão. Como agora, por exemplo, a gente acabou de ver nesse episódio triste do transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Luciano. Obrigado, Legrão. Um episódio triste que aconteceu no nosso transporte. Verdade. A cidade continua, né? A administração pública tem que fazer alguma coisa. Então, por favor, esperamos que, a partir de ontem, que as administrações públicas, não só de Foz, mas com mais cuidado da cidade como um todo, tá bom? Tem secretário de saúde, tem secretário de obras, então todo mundo tem que trabalhar junto.